Ela tem 32 anos, é daqui de Rolândia e ganhou no Festival de Música de Apucarana como cantora revelação com a música Hoje é Tudo. Eu tô falando da cantora Flávia Galbeiro e hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho dela. E aí como você está? Fico aqui a imaginar como a vida é engraçada. A gente pensa tanta coisa pra amanhã, faz tantos planos, tantos sonhos, tantas regras que esquece Que hoje é tudo que há Fala um pouco pra gente como foi a sua participação e se ficou surpresa aí com esse prêmio. Então, foi a minha primeira participação em festivais, né? Era um festival de músicas inéditas e eu tenho uma única música que eu compus no final do ano passado Que se chama Hoje é Tudo E aí quando eu fiquei sabendo do festival eu vi uma oportunidade de ver, na verdade, se as pessoas gostariam da minha música ou não Porque a minha família, o pessoal, os amigos, né? Quando eu pergunto, todo mundo gosta, mas assim, são pessoas próximas E aí você tá num festival onde você tá sendo julgado por pessoas técnicas, né? É diferente E aí eu fui pra realmente saber se eu posso seguir adiante, se eu tô no caminho certo, né? E aí eu passei pra final E na final, foram entre as dez primeiras músicas, né? Tinha categoria popular e religiosa E aí eu fiquei na categoria popular E aí eu fui escolhida como artista revelação, cantora revelação Flávia, fala pra gente de onde surgiu essa inspiração, né? Tanto pra compor, né? A questão instrumental da música, quanto pra compor a letra Então, eu não sei te falar de onde veio a inspiração Eu comecei a aprender violão quando eu era pequena, eu tinha acho que oito, nove anos Mas depois eu parei e não treinei mais o instrumento, né? E aí eu voltei, final do ano passado Um pouco antes de compor a música, eu ganhei um violão do meu noivo, né? Que me incentivou e me incentiva sempre E aí eu comecei a treinar novamente o violão E aí, na véspera do ano novo, eu acordei Eu dormi pensando, na verdade, que eu queria muito compor Eu gosto muito de escrever, mas eu não sou muito boa com melodia Justamente por não ter tanta prática com o instrumento Mas aí eu acordei pensando naquilo, que eu queria muito compor uma música E eu acordei com a inspiração Eu sentei e aí naquela manhã eu escrevi a primeira parte da música E já fiz a melodia no mesmo momento E aí depois, passou um período, eu fiz a segunda estrofe da música Então foi tudo naquele dia 31 que eu consegui compor E ficou... eu gostei, assim, do resultado, né? E todo mundo que eu mostro gosta da música E o que você gostaria que as pessoas sentissem, né? Ao ouvir aí a sua música, sabendo que ela é tão autoral Então, a minha música, ela fala o seguinte Que a gente não sabe do dia de amanhã, né? Que o hoje é tudo Esse é o nome da música Então a gente tem que aproveitar as coisas simples da vida E até fala, né? No refrão Eu quero acordar de manhã Sentir os primeiros raios de sol E aí fala algumas coisas que a gente vive no dia a dia Que são coisas simples que muitas vezes nós não damos valor A brisa fresca que se espalha E me faz sentir tão bem Essa brisa fresca, né? Que nós estamos sentindo agora Retribuir os sorrisos Quando uma pessoa passa e te dá um sorriso Parece que até o seu dia melhora, né? Então retribuir os sorrisos Correr de pés descalços na grama Ouvir o canto dos pássaros Então assim, é tudo isso que fala na minha música Então realmente eu quero que as pessoas Vejam que as coisas simples da vida E você dá mais valor à sua família Aos seus amigos Realmente é isso que importa, né? E fala pra gente Depois desse resultado aí Desse prêmio Vai continuar compondo Conta pra gente como vai ser Tem mais músicas aí, Emem? Eu já tenho umas três músicas na agulha Que eu ainda estou finalizando Eu estou trabalhando nelas, né? Essas estão dando um pouquinho mais de trabalho Para fazer Mas é que eu quero realmente me aprimorar E fazer com que o resultado seja cada vez melhor, né? Então provavelmente até o ano que vem Eu vou ter mais três composições Onde que o pessoal pode ouvir as suas músicas? Tem algum canal, né? Explica pra gente Então eu tenho um canal no YouTube Que é Flávia Galbeiro E também uma página no Facebook Também com o mesmo nome, né? Flávia Galbeiro Então lá eu posto músicas covers E lá também está a minha música autoral Então se o pessoal quiser ouvir Quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho É só curtir lá a minha página Se inscrever no meu canal Que daí vocês podem acompanhar O meu trabalho lá Eu quero acordar de manhã Sentir os primeiros raios de sol E a brisa fresca que se espalha E fazer eu me sentir tão bem Eu quero retribuir os sorrisos Correr de pés descalços na grama Ouvir o canto dos pássaros E por fim Saber que você me ama